Hoje à tarde, depois de dois anos, eu vou jogar um torneio de Magic Presencial, mano. E eu joguei quatro partidas, né? Fiz três vitórias e um empate, que a gente explotou na última e tal. Aí era Game Day, eu ganhei essas duas cartas aqui, ó. E ganhei quatro pacotinhos. O pacotinho tem carta aqui até de 200 reais. Então nós vamos abrir juntos e nós vamos ver o preço no site, beleza? Né? Bom, torce pra nós aí. Se eu tirar uma carta de 200 reais, eu cacho no mirinha. Beleza? Beleza? É, né? Qual deck você tava? Ah, não tava de sorte não, é verdade. Vamos ver. O foda aqui tá sem... Eu não consigo fazer assim, ó, que não foca. Bom, vocês vão ter que acreditar em mim, vamos ver. Oh! Mano! É planinalta... É planinalta mítico, cara! É planinalta mítico, cara! É planinalta mítico! Mano, ó... Eita... Eu não sei se é caro. Mano, olha esse desenho. Olha esse desenho. Opa, cadê? Opa, cadê? Esse aqui. Vamos ver agora. Mano! Ó, vou até deixar aqui. Pera aí. Deixa eu abrir aqui. Caraca, velho. Vamos ver quanto que custa. Maluco! Já veio mítico de cara, velho! Emblema? Esse aqui. Trinta e oito reais, cara! Ó! É esse aqui, ó! Engraçado, o nosso tá diferente, mano. A nossa arte tá diferente. Ó! É esse aqui, ó! Trinta e oito reais! Hum! Cheiroso, filho! Aí sim! Não, é porque acho que é... Sei lá. Ó, ele mandou um eita! Ele mandou um eita! Ele mandou um eita no Ates! Ele mandou um eita no Ates! Vou procurar aqui. Ah, tá! Essa tá... Carta fabricada na Rússia. Mano! Isso aqui é o tiro de patch da vida... Sem ser do digital. Maluco! Ó! Vamos lá! Esse aqui é token. Agora... Essa é uma lende... Acho que é uma lende especial esse aqui, se eu não me engano. É uma lende especial. Não sei quanto custa. Ah! Marcha da luz de outro mundo. Marcha da luz de outro mundo. Tá vendo? Marcha da luz de outro mundo. Eu não sei quanto é que custa. Vamos ver quanto custa essa marcha da luz de outro mundo. O quê? Tô de sacanagem! Maluco! 75 pila, fi! 75 pila, cara! Maluco! Que edição cocrante! Maluco! 75 pila! E essa outra aqui tá 38, mas o LED vai ver porque... Não sei o quê! Quem compra... Mano, Magic vende muito fácil. Magic é uma das coisas colecionadas que vende mais fácil, mano. Cara, tem amigo meu que tinha coleção de 70 mil. Vende em duas semanas, se quiser tudo. Já tive coleção de 5 contos. Já vendi tudo também. Comprei, vendi... Nã-nã-nã... Das antigas, né? Não é coisa de sufoco que nós vende. Depois eu não compro não. Meleca! Não, peraí! Peraí que tem mais dois pacotinhos! Maluco! Você tá louco, velho! Já deu sem conta essa brincadeira, cara? Caraca, velho! Eita! Ó, vamos lá. Caraca, tá com umas lend bonita, diferente, né? Ó, as lend japonesas, parece. Agora pra valer... Núcleo... Núcleo de Meca-Titã. Núcleo e tal. 3 reais. É, junto. 3zinho, né? 3 filas. 3 filas, ok, ok. Nice, nice, nice. Por que você fala das 3 últimas? Porque é assim, ó. O saquinho, ele vem com... É assim, ó. São 12 cartas em comum. Comum. E comum é baratinha. Centavos, 12, 1 real no máximo. Essas eram tudo comum. Depois são 3... Deixa eu até ver aqui, ó. O símbolozinho aqui mostra a raridade. Ó, comum, comum... Opa, peraí. Comum. Aqui, ó. Aí aqui é incomum. 1 em comum. 2 em comum. Aí essa é a terceira em comum. Depois daqui vai vir rara ou mítica. Aí eu... Aí eu tava vendo por trás. Não, mais uma, na verdade. Aqui, ó. Veio essa aqui, ó. Invocar... Os anciões. Invocar os anciões. 2... É aqui, ó. 2,74. Então assim, ó. Vamos lá. 3 reais. 2 reais. 38 reais. 75. Lira, lira. Caraca, velho. Olha, uma bonita essa arte aqui. É que desfoca quando eu chego aqui, ó. Ah, dá pra fazer isso aqui, ó. Ó. Aqui dá pra vocês ver bem, ó. Ó que da hora a carta. E aí? Da hora, né? Tezeré, tá 75 reais. Tá 75 pila isso aqui, Lelis? O Lelis é elogista aí daqui da cidade. Sério mesmo? Ô, Lelis. Ó o que que veio aqui também, mano. Veio a marcha que tá 75. Então deu 150, se for ver. Da hora, mano. Eita, fe... Essa aqui é a antiga webcam. É a antiga webcam. Essa aqui é a câmera que eu uso, né? E essa aqui é a antiga webcam. Mano, deu muito boa essa premiação, mano. Quereca, velho. Caraca, mano. Muito da hora, velho. Nem ferram. Caraca, agora que eu percebi que é um gato triste, mano. Ó. É um gato triste, mano. Tá vendo? O gato tá triste carregando um bagulho aí, ó. O gato tá triste carregando um bagulho aí, ó. O gato tá triste carregando um bagulho aí, ó. O gato tá triste carregando um bagulho aí, ó. O gato tá triste carregando um bagulho aí, ó. O gato tá triste carregando um bagulho aí, ó.